Um aviso aí, né, galera, que vai ser bem difícil, galera, de eu conseguir fazer vídeos de Minecraft. Primeiro, eu não tenho mais gravador de tela. Segundo, esse daqui não é meu celular. Então, galera, vai ser bem difícil, entende? Se sair, assim, três, dois vídeos por dia, assim, de Minecraft, é sorte, entendeu? Porque tá bem difícil pra mim, entende? Se eu tô conseguindo fazer esse negócio de live no computador, essas coisas, entende? Porque o resto, galera, desculpa falar, mas não vai dar certo, não. Eu vou, tô tentando aqui, né, a internet tá ruim, se não eu vou fazer, talvez eu vou fazer uma live, entendeu? Galera, e também mais uma coisa, galera, eu consegui chegar aos 170 inscritos, entende? É, tem 170 inscritos, né? Só que aqui não tá ainda, eu acho. Eu divulgando o canal de um dos parceiros BR lá e ganhei. Ai, galera, meu canal aí, né? Eu fiz negócio aí, tudo, 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 tudo. Então é isso, né, galera, espero que vocês gostem do meu vídeo, né? Se vocês não gostarem, né? Mas eu espero que vocês gostem e se inscrevam no meu canal e fui!